J.A.S. Mix, porra J.A.S. Mix, porra DJ, J.A.S. Mix, as novinhas arrumam atrito Ele é bandido, profita ou perigo Dá com pau nas puta e depois some com os amigos Dá com pau nas puta e depois some com os amigos Dá com pau nas puta e depois some com os amigos Tá com pau nas frutas e depois some com os amigos Tá com pau nas frutas e depois some com os amigos Muita, tudo fica em piranha, ó Olha só, tô de praça, viu? O DJ J.S. Mix é um moleque favelado dos bons É aquele que te taca piroca, te soca piroca e depois some no peão É aquele que te taca piroca, te soca piroca e depois some no peão É aquele que te taca piroca, te soca piroca e depois some no peão E o moleque é favelado, envolvido com a cabuta do prão É aquele que te taca piroca, te soca piroca e depois some no peão É aquele que te taca piroca, te solta piroca e depois some no peão J.S. com meu tachota agora quer o cozinho J.S. com meu tachota agora reme quer o cozinho MCMN com meu tachota agora quer o cozinho MCMN com meu tachota agora reme quer o cozinho É o WAB J.S. Mix O DJ J.S. Mix a novinha rumo a trito Ele é bandido, profita o perigo Dá com pau nas putes e depois some com os amigos E depois some com os amigos Muita fundo pique piranha ó Olha só o que eu te passo a visão O DJ J.S. Mix é um moleque favelado dos bons É aquele que te taca piroca e te soca piroca e depois some no peão É aquele que te taca piroca e te soca piroca e depois some no peão É aquele que te taca piroca e te soca piroca e depois some no peão Que o moleque é favelado envolvido mais abundo dos bons É aquele que te taca piroca e te soca piroca e depois some no peão J.S. J.S. com meu tachota agora que é o cuzinho J.S. com meu tachota agora hemica é o cuzinho MCMN com meu tachota agora quer o cuzinho aí Agora que é o cluzinho, agora que é o cluzinho Bota a resta, já te comeu, tá chota, agora que é o cluzinho Bota a resta, comeu, tá chota, agora que é o cluzinho